Olha, um protético que se apresentava como dentista, e já tá errado, né? Foi indiciado por abuso sexual de paciente no consultório. O caso ocorreu quando a jovem de 18 anos, com dor no dente, procurou um profissional. Ô gente, deixa eu chamar o Fantônio Peça aqui, que já começa com um trem errado. É protético e fala que é dentista, daqui a pouco tem abuso. Ah, Fantônio, pelo amor de Deus, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa jovem de 18 anos, procurou o gabinete do protético porque ela estava com dor de dente. Às vezes, acontece, Nicomédias, em algumas cidades, às vezes, as pessoas têm aquela dificuldade de procurar um consultório odontológico, do profissional habilitado, qualificado para essa atividade. Às vezes, existem várias circunstâncias em que as pessoas procuram, às vezes, o protético porque ele tem algumas características que as pessoas acham que pode resolver. E foi o que ela fez. Ela foi lá para poder, ela foi até o gabinete do protético para poder resolver o problema da dor de dente. E, em determinado momento, a informação consta no relatório da polícia que o cidadão trancou a porta. E nós vamos deixar o delegado Paulo Sobrinho, que indiciou o cidadão, para contar qual foi o desfecho dessa ocorrência. Vamos ouvir o delegado. A Delegacia de Polícia Civil de Pagre Paraíso, conforme ontem foi noticiado, realizou a prisão em flagrante delito de um indivíduo que se apresentava como dentista, mas que, em verdade, era protético e que, durante um atendimento em seu consultório, violentou sexualmente uma paciente. Esta paciente, a vítima, foi inicialmente até a unidade da Polícia Militar, onde foi recebida e registrada a ocorrência. Os militares foram, então, até o consultório deste indivíduo e deram voz de prisão. Conduzido à Delegacia de Polícia Civil, foi, então, iniciado o procedimento flagrancial por parte desta autoridade policial, sendo que foi determinado aos policiais civis que comparecessem ao local do crime, ao consultório, para reunir elementos a fim de apurar o fato. Dentro do consultório foram encontrados diversos medicamentos que nada têm a ver com o tratamento dentário e, ainda, foi também encontrado uma embalagem de um preservativo rasgado dentro do consultório, o que corroborou a versão da vítima de que, durante o ato sexual praticado de forma forçada, o indivíduo teria utilizado o preservativo. Com esses elementos, então, foi ratificada a sua prisão e o caso foi comunicado ao Poder Judiciário. Já temos notícia de que, no processo judicial, o indivíduo teve a sua prisão flagrancial convertida em prisão preventiva. A Polícia Civil, assim, reafirma o seu compromisso com a comunidade de combate aos crimes e violências diversas contra as mulheres. Muito bem, Nicomedes. Aí está o trabalho conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar. E que bom que houve essa postura da vítima de procurar as autoridades, receber o devido apoio. E agora vai ficar a conclusão das investigações a respeito desse caso, Nicomedes. Que, além da questão do abuso sexual, a paciente chegou com uma dor de dente e o cidadão fez outro procedimento que a gente não pode detalhar aqui, até mesmo por uma questão de respeito à vítima. É uma mulher e a gente tem que ter o devido respeito com ela. Então, nós vamos poupar aqui de tecer detalhes do que aconteceu. Mas o cidadão foi preso, indiciado e agora vai responder na Justiça pelo que fez.